Tom Carvalho, vem cá, tem cobra aqui, vem cá pra você ver. Tem cobra aí? Não, vem cá. O cara pega nas cobras, rapaz. Ah, você tá brincando. E essa aqui? E essa aqui? E essa aqui? E essa aqui? Eita! Não, Tom Carvalho! Olá, criatura! Aqui é o Newton Pinto. Aqui é o Tom Carvalho. Nós estamos aqui no Zoológico de Goiânia, junto com o Dr. Rafael. Tudo bem? Ele vai nos acompanhar nesse tour. Ele vai acompanhar a gente. Mostrar os bichos. E vai mostrar os viados, as onças. Menos viados, Tom Carvalho, porque viados já tem demais. Vamos lá? Vamos lá, Rafael? Vamos lá. Fazer um passeio bacana. Tom Carvalho, olha os seus colegas bem ali. Meus colegas? Por quê? Ué, viadinho. Esse cara é duro. Mostra pra eles lá, quem tá falando que é. Criatura, esse aqui é o cisne negro. E ele já tá reproduzindo. Esse aqui é o lobo guará. Olha, tem aquele bonito. O que você acha que parece esse bicho aqui? Bom, esse é o mouflon, que é europeu e é o carneiro, né? Mas parece mais maçom, né? Um abraço pros irmãos, viu? Esse aqui, ó, chama arpia. Quer dizer, gabião real. Olha que bonito. Sabe que bicho é esse? Hipopótamo. Hipopótio. Tô gravado? Isso aqui é hipopótinho. Você sabe contar alguma história desse bicho? De hipopótamo? É. Hipopótamo eu não sei não. Eu sei do rinoceronte. Conta aí. Rinoceronte, que é parecido com ele. Conta aí. É o casal de velhinho que foi no zoológico conhecer os bichos. E aí o guia turístico, igual ele tá fazendo com a gente aqui, mostrando. Foi passando perto dos bichinhos assim, mostrando. Ele mostrava uma coisa, mostrava outra. Ele falou assim, gente, essas araras aqui que vocês estão vendo, tem distinção. E a velhinha pegou e falou assim, ô, 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 ô. Senador, me fala uma coisa aqui. Essas araras, ele as faz amor aqui? Ele falou, só quer dizer, é as transas? Eu falei, é. Puxi. Toda hora. Umas quatro, cinco vezes por dia. O bicho não faz amor, cruza. Mas cruza muito aqui, inclusive, tá reproduzindo bastante. A velhinha virou e falou, tá vendo, meu velho? Você tá escutando o que ele tá falando? A velhinha ficou sem graça. Aí passou um pouquinho. Foi passando perto assim, dos macacos, né? Como assim esses macacos? Eu falei, esse aqui é os macacos frecos. Inclusive tá em extinção, mas tá reproduzindo bem. Aqui ela tá reproduzindo, tá? Então eles fazem amor também? Falou, transa. Macaca é o bicho atrevido. Umas oito vezes por dia. Aí daí a pouco passou uns coelhos correndo assim. Ela falou, e esses coelhos? Foi isso aqui? Atrevido demais. Dois e nove minutos. Toda hora eles falam, vamos dar uma o quê? Vamos dar outra. Já foi. Já foi. Eu falei, tá vendo, meu velho? Você tá escutando o que esse bicho faz? Tadinho. O velhinho foi ficando humilhado com aquela situação. Aí quando chegou perto do rinoceronte, que tem aquele chifrão assim, ó. Aqui na ponta do nariz, tem que ser grandão, né? Aí ele falou, agora é interessante o rinoceronte, minha senhora. O rinoceronte só faz amor uma vez por ano pra reproduzir. Aí o velho não aguentou, falou, tá vendo, minha velha? Você tá escutando? Ela falou, por isso que tem chifra até no nariz. Mas essa onça é bonita demais, né? Minha velha. Você quer dizer que eu tenho medo de onça até de lado, vindo? Eu vou pegar nela. É, você pega porque tem vírto nessa, Sapá. Tio cavale. Você não tem medo de onça de jeito nenhum. Aqui atrás do vírto não, né? Da jaula, né, você vai agora. Eu vou no banheiro, tem um pouquinho? O rapaz disse que é um casal, né? Tem ela, tem o outro, aí cadê o outro? Agora nós passamos aqui agora há pouco, tinha outro aqui. Eu lembro que tinha outro aqui. Cadê o outro? Saiu, saiu! Olha a onça! Olha a onça! Oh meu Deus! Chama o gelador, gente! Que pode comer, onça! Mas você vai comer um homem de coragem, viu? Ó senhora! Abre os olhos, rapaz! Medrocagão! Por amor de Deus! Cadê o machão aí? Rapaz, só de ver esses treinos! Bora ver mais bicho! Nossa senhora! Oi, tudo bem? Tá tendo um ovo aí? Querendo pegar um ovo e fazer uma gemada com o Nilson, o bichinho tá magro demais! Tom Carvalho! Se você comer uma gemada desse ovo, desse bicho aqui ó, fica tranquilo. Se você não engordar, você caga, você é mangueira! Você sabe que esse bicho aqui, o ovo dele dá tesão? Até mesmo! Vai beber agora, né? Minha dó! Você sabe qual que é a diferença do leão com o viado? Tira a mão de mim! Não, o leão não deixa passar aqui! Você já viu uma verdadeira? Pô, você viu o leão esturrando que tem mais bonito? Nossa senhora! Só o esturrado dele já faz a gente tremer todinho! Vai mesmo! Ainda bem olhando de longe, né? Mas você fez lembrar, o cara foi procurar serviço num circo! Eu acho bom que tudo quanto o cavalo vê, ele conta piada, vai! Naquele tempo podia ter animais no circo, né? Hoje já proibiu! Mas aí ele chegou lá! Graças a Deus! Graças a Deus, por isso, né? Preservar os animais! Aí o caboclo chegou e falou, escuta, você não tá tendo serviço aí não? Eu trabalho qualquer coisa que você quiser aqui! Beleza cara, nós estamos precisando de um domador de leão! Sim! Domar leão? Você tá louco? Eu não passo nem perto disso! Não, é tranquilo demais! É muito simples! Você pega um chicote, entra na jaula! Olha que o leão vier de lá, você... Dá uma estalada com um chicote e pronto! Pô, mas e se ele vier pra cima de mim? Você dá uma afastada e dá outra estalada! Uma lapada! Mas se ele continuar vindo? Vai dando lapada e vai afastando! Vai lapando! Pô, mas se eu chegar no final lá... Eu tô cercado aqui! Não tinha armadilho! E ele continuar vindo! Pega um monte de merda e joga na cara dele! E foi se eu não tiver merda! Ele falou, vai ter! Vai ter! Vamos continuar andando? Bora andar! Gente, esse aqui é onde fica um urso! Ele tá escondido aqui, o nome dele é Robinho! É por isso que ele tá escondido! Porque o Robinho também vive escondido! Não pedala mais! Vamos ver se não é mesmo? Vamos! Como é que é seu nome? De ovo! De ovo? Essa cola tem veneno? Essa aqui não tem não! Mas eu morro de medo, cara! Não tem veneno! Não! Essa aqui é boazinha! Essa aqui não faz nada não! Não ofende ninguém não! Eu vi Jeracossuulica, Esclabel! Nós temos uns bravos aí, perdidos aí! Eu me li! Mas essa aqui... Quer ver passar a mão nela também? Passa a mão não! Olha que bonitinha! Isso aqui não ofende não! Eu tô acabando! Vem cá, tem cobra aqui! Vem cá pra você ver aqui! Tem cobra aí? Não! Vem cá! O cara pega nas cobras, rapaz! Você tá brincando! E essa aqui? E essa aqui? E essa aqui? E essa aqui? Eita! Não! Eu tô com uma bacana puta! Eu acho que ele é sustentado! Eu acho que ele é sustentado! Você sacaneou comigo com a onça, eu sacaneei com você com a cobra! Rapaz, eu só trouxe uma cobra escondida sem vergonha! Celso! 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 O que foi? O que foi? O que foi? Pelo amor de Deus, mestre! Que louca! Que rolo é esse, Celso? Que rolo? Que rolo? Olha aqui! Meu Deus! Que mulher é essa aqui? Marilu! Marilu? Olha o número aqui! Olha o número! Três nove aqui! Ah! Nossa Senhora! Mata de susto! O que foi? Isso aí é que eu fui na corrida de cavalo ontem! É a égua Marilu que eu apostei! Esqueci! Esse é o número que eu joguei nela! Entendeu? Você sabe que eu sou fã de cavalo! Fui na corrida! Certeza! Certeza! Tô te falando, mulher! Vai ser boba! Eu vou confiar em você, hein! Ah! Tenha dó sua! Pelo amor de Deus! Deixa descansar em paz! Tá louca, mulher! Ô! Gente! Nossa! Foi por pouco! Celso! Celso! Olha aqui, ó! Que que... Sua égua tá no telefone! Atende aí! Atende aí! Atende aí, rapaz! Cachorro! Cachorro! Hum! Odeio homem sem vergonha! Você sem vergonha, rapaz! Atende! Atende! Ma... Marilu! Atende! No telefone! Sai dessa, Celso! Morreu, Lapidão!